Conselho de imprensa atribui cartão cartera profissional para jornalistas na INCIA e município Manfai. Presidente Conselho de imprensa, Virgilio da Silva Guterres, ateten, cartera profissional nebe atribui para jornalistas na INCIA-nei, pela reforça serviço jornalista, também completou na TINAN Lima, serviço e área jornalismo. TINAN Lima, serviço e área jornalistas na INCIA-nei, então o dinheiro me for, conselho de imprensa a aproveitar a carteira profissional. Presidente Caí, uso da jornalista Manfai, ato serviço a profissional, onde divulga a informação nebe credível ao público. Há uma mensagem para jornalistas na INCIA-nei, que serviço já destacado em município, respeito de fontes, de autoridade de Sira, e o livro, quando Sira sai de fontes, vai notícia de Sirenei que é sensível, é sensível. Então, isso, nunca na fato, ato confirma o Sira, ato qualia o Sira, ato foi a informação, ato nem a informação, o público nos balanços. Além de atribuir cartão profissional, o Conselho de Imprensa sensibiliza o assunto direito da resposta na ratificação da Autoridade do Município, Autoridade de Segurança, na Autoridade do Posto Administrativo, Alas, Fato Barlio, Turuscai, na Autoridade do Posto Administrativo, Same. Reni Silva, RTTL.